Fala minha gente, aí tudo bem com vocês? Bom, por aqui tá tudo bem. Meu nome é Suzane e eu sou do canal Chácara Restitui. Gente, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Se você não for inscrito, eu peço que já se inscreve. Aí nesse botãozinho do lado vermelho, clica lá pra se inscrever no canal. Estamos fazendo uma chácara do zero, então já se inscreve pra você ver tudinho como que vai ficar, como que vai mudar, o que que vai se transformar aí no vídeo de hoje, gente. Gente, eu estou muito feliz. Chegou. Tão sonhada a porteira. Chegou. Vamos ver. Vamos ver junto. Tá bom. Se eu sou a vida, sou a ela, sou a porco. Tá, vai lá pra frente? Olha que bonito. Chegou. Ela tá no lugar. Linda. E aí, gente, eles precisam agora comprar o... Como é que é o nome? Eles precisam comprar o parafuso. Parafuso. Vou mostrar pra vocês de pertinho, olha só. Bem forçada. Vamos olhar com calma. Sem a porteira. A porteira tá ali encostadinha, mas não está no lugar ainda. Daqui a pouco ela vai entrar e vai ficar lenta. Olha, marquem essa frente que vai estar mudada já já. Já já vamos ter porteira pra abrir e pra fechar, hein. Fiquem ligadinhos aí. Gente, eu tô aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui da porteira pra vocês. E, ó. Tinha uma laranja aqui no chão. Tem um pezinho de laranja aqui, ó. Sufrido, sufrido. Mas tá produzindo. Tem algumas laranjas nele já há algum tempo. E o vizinho tinha falado que essa parte aqui de cima toda era de laranja. Só que a formiga comeu toda. E aí sobrou esse aí. Ele tá produzindo. Não sei se é laranja mesmo. Se é limão. Se é ciliano. Se é limão taiti. Vou abrir. Vou mostrar pra vocês. Então, gente. Olha lá. A porteira já estão colocando. E estão tentando acertar porque veio errado. O acabamento veio pro lado de dentro. Tentando tirar. Fiquem aí. Pois eu acelero. Tentando tirar. 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 A CIDADE NO BRASIL Então gente, seguimos aqui, começou a chuva aqui, para quem viu os primeiros vídeos sabe que a gente passou muita luta perrengue com chuva, a gente esquentou uma olhinha para o café aqui, já apagou a chuva, estou aqui tomando um cafezinho, um pãozinho com uma fome dela, eles já tomaram, pegaram o guarda-chuva e voltaram para lá porque eles vão terminar ainda hoje. A porteira veio com um probleminha, o acabamento, os parafusos ficaram para o lado de fora, na verdade eles precisavam ficar para o lado de dentro para o acabamento ficar legal para o lado de fora, até trovejando. E aí eles precisaram trocar toda a dobradiça para ficar o acabamento para o lado certinho, e aí foi o que atrasou, e aí começou a chover, e o trabalho não pode parar com chuva, né? Para quem trabalhou aqui na chuva para fazer esse barraquinho aqui, ó, isso aí é mojoso, então, seguimos aí nos trabalhos, assim que estiver pronto eu mostro para vocês, não tem segredo colocar a porteira, ela já vem toda prontinha, depois eu mostro os detalhes para vocês lá de perto. É só mesmo parafusar ela no lugar, e pronto, apertar os parafusos e tudinho. É isso, gente. Um lado já foi, agora eles vão tentar trazer a extensão para o outro lado, para ligar a furadeira, e conseguirem ligar ali, para furar ali o outro lado. Pronto, tá prontinha a porteira, gente, olha que lindo, parece ter uma fazendona. Gente, eu sou apaixonada, hoje não estou bonita, senão eu ia tirar a bela foto aqui, ó. Olha que linda de perto, gente, deixa eu mostrar os detalhes para mostrar, os detalhes para vocês. Veio com essa dobradiça aqui, bem reforçadona, gente, aqui está frio, tá vendo? Eles tiveram que trocar o lado, elas vieram desse lado e botaram para esse, por conta desse acabamento aqui, ó, que estava para o lado de fora. Aí veio duas dobradiças aqui, eles fizeram três furos, botaram o parafuso, e desse lado também, mesma coisa, tiveram que virar. Eu vou lá fora, estou morta de frio, gente, não trouxe nem a frente toda. Olha, 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 como que ficou lindo. E aí, deixa eu falar, a dobradiça veio aqui, ó. Veio errado, tá vendo? Aqui é o acabamento, e esse lado estava para o lado de dentro, e o outro lado, para o lado de fora. Então, tá aí, gente. Para uma e glória, opa, o meu dedo atrapalhando. Para uma e glória do nome do Senhor, o Porteira no Lugar, está ali no nosso ronchinho, ó. Que top, ó, que top. Aqui já está, ó, começando a querer escurecer. Não temos pôr do sol, ó, mas a paisagem não deixa de ser bonita. E é com essa paisagem que eu vou terminando este vídeo. Porteira no Lugar, era um sonho. Eu amo o Porteira, sou apaixonada. Daqui a pouco eu já quero ver, assim, meus telhinhos. Escrito, Chakra Restitui, seja bem-vindo. Deus é bom, né? Deus seja louvado pelos feitos. Mais uma conquista, mais um marco. Tá aí, gente. Era isso para o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, curtir muito esse vídeo. Comentar, me dizem aí o que vocês acharam dessa Porteirona. E no final do vídeo eu vou botar um videozinho mostrando como que a gente vai sair com essa Porteira aí, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pegando aqui, fala minha gente. O marido já entrou, abri a Porteira para ele. Só para mostrar para vocês, ó. Primeira vez a gente voltando aqui com a Porteira. A gente está improvisando ainda. Não botamos ainda a fechadura, né? Para botar cadeado, essas coisas. Se bem que não adianta muito, né? Que a gente tenha uma cerquinha aberta. Ui, tudo atrapalhado. Mas já resolve, né? Aí eu vou fechar aqui. Ó, botamos uma madeira entre a outra. E aí o vento não abre. Chegamos aqui no nosso paraíso. O céu está lindo. E aí o vento não abre.